Referência na culinária japonesa, apresento pra você o Tevilla Sushi. Eu vou falar com o Bruno e ele vai falar um pouquinho do rodízio, que traz um diferencial mesmo. Exatamente, na cozinha a gente tem mais de 30 pratos, onde a gente colocou batata frita, filé mignon, camarão na chapa, tem a parte dos frios do sushi, que a gente colocou o sashimi de taco à vontade, tem maca de camarão e assim por diante. E contando também com o alacarte, com mais de 300 opções na culinária japonesa e chinesa. Vamos falar do happy hour, né? Dia de segunda e quinta-feira a gente tem música ao vivo, a partir das 20 horas e todos estão convidados a vir aqui no Tevilla Sushi. Acesse o site para mais informações, que é devillasushi.com.br. Você pode ligar no sistema delivery, que é o 11... 2306-8944. A melhor da culinária japonesa, Tevilla Sushi. A melhor da culinária japonesa, Tevilla Sushi. A melhor da culinária japonesa, Tevilla Sushi.